Fala aí felitões, tudo tranquilo com vocês? Aqui quem fala eu vim e tô de volta com mais um vídeo e mais uma vez Clash of Clans no canal, desta vez trazendo a tão aguardada estratégia goiva para centros de vila nível 8, estratégia que vocês têm me pedido tanto nos comentários dos vídeos pra que eu trouxesse pra vocês aqui e aqui estou eu dando as dicas pra auxiliar-los a fazer os PT's nas guerras, então tá aí. Primeiro ponto que vocês precisam saber pra atacar com goiva no CV8, em qualquer outro CV, em qualquer outra tropa, enfim, a primeira coisa que você deve saber é analisar direito a vila que você vai atacar, então você tem que observar se o layout dessa vila, ele é um layout que facilita pra que você ataque com as tropas que você tem, por exemplo, vai atacar de goiva, então você vai observar que esse layout é um layout, por exemplo, esse layout que vocês estão vendo agora, é um layout que tem alguns corredores aí que você consegue dar a volta na vila inteira sem precisar destruir muros, então é um layout muito, mas muito fácil pra atacar de goiva, até de goaip, goiwi, enfim, você consegue fazer aí um PT tranquilamente nessa vila, porque é um layout bem fácil. Então você sempre tem que analisar e fazer com que só consiga fazer ataques em vilas que tenham um layout que facilite o ataque com determinada tropa, então no caso de goiva, você vai precisar sempre de layouts que tenham esses corredores aí que as valquírias elas consigam andar, valquírias são tropas muito rápidas, Então se elas conseguirem se movimentar rapidamente sem ter que parar em cima de muros, meu, é PT na certa, cara, PT na certa, então dê preferência pra atacar layouts que tenham aí facilidades de movimentação das valquírias porque vocês conseguirão facilmente PT. Um exemplo muito bom é isso aí, vocês percebam que era um centro de vila nível 8 praticamente full, tinha algumas defesas ali pra se upar, acho que duas defesas pra se upar, só que eu fiz um PT nessa vila utilizando valquíria nível 1 e golem nível 1, então percebam aí que o poder das valquírias junto com um layout que facilita o ataque faz com que você consiga fazer o PT, então deve ser bem analisado esses pontos aí na hora que você for atacar. Outro ponto bem interessante são as tropas, né, então eu utilizo tropas um pouco diferentes do que eu costumo utilizar quando eu ataco em CV9, utilizo 2 golems, 10 valquírias, 4 a 8 quebra-muros dependendo do layout, se for um layout que tem bastante muro você vai precisar de mais quebra-muros, eu vou mostrar isso no último ataque, se for layout que não tenha tanto muro como esse outro que passou aí que tava bem tranquilo você não precisa usar quebra-muros, eu acabei levando 4 mas não precisava usar os quebra-muros, utilizo também o restante de magos, então tem bastante mago aí, o resto que sobrar, eu levo lá 4 quebra-muros, 10 valquírias e 2 golems, levo o restante de mago que o mago sempre vai dar jeito e você pode me perguntar, poxa, é a tropa do castelo do clã, o que eu faço? cara, eu não costumo ativar, se você ativa a tropa do castelo do clã, se você se sente mais seguro fazendo isso, cara, você vai ter que mudar um pouco das tropas que eu utilizo, né, então você vai ter que fazer uma mudança como eu não costumo utilizar, o que eu faço? Eu jogo os golems pra ser o chamariz ali, de todas as defesas e da defesa do castelo do clã inimigo e jogo os magos por trás e jogo, depois que eu ativar a tropa do castelo, um feitiço que pegue tanto os meus golems quanto os meus magos esse feitiço é um feitiço de fúria, pra fazer com que eu consiga destruir aí as tropas do castelo e também ajuda muito na utilização do quebra-muros, porque ele vai utilizar esse feitiço de fúria também pra potencializar ali o poder dele vocês observam essa vila, essa vila é meio ridícula, cara, é um CV 8 full de defesa totalmente, mas foi muito engraçado porque nessa guerra tinha, essa guerra acho que tinha uns 5, 6 CVs assim, full de defesa, mas com murinhos como esse aí, muros nível, esse muro acho que é muro nível 3 muro nível 4, nem lembro, cara, faz um tempo que eu não faço esses muros aí que eu nem lembro enfim, mas eram muros bem fáceis, eu trouxe esse gameplay aí pra vocês mais como bônus, né, esse ataquezinho aí pra que vocês dessem risada aí desse CV, porque, puta, é muito engraçado, cara então facilita muito quando você tem muros aí abaixo do 8, né pra Valkyrie, se você pega Valkyrie aí pra atacar CVs com muros nível 7, cara um layout que facilite um pouco a movimentação da Valkyrie é PT na certa muro nível 8 também, se pegar um layout que facilita a movimentação é PT na certa já layouts que não facilitam a movimentação pra muros nível 7, você vai ter um trabalho pra muros nível 8, provavelmente você não vai conseguir então não pense aí que você tem gole nível 2, você tem Valkyrie nível 2, você vai destruir tudo que é CV8 no mundo, não é assim, é sempre pensando daquele jeito que eu falei observe bem a estratégia e saiba se você tem tropas adequadas pra atacar determinado CV e determinado layout, então esse ponto é o ponto focal em qualquer ataque não só nos ataques de goíva, cara, então observe muito bem isso um outro ponto bem interessante é o que levar na tropa do castelo do clã então, eu costumo levar o P.E.K.K.A. a P.E.K.K.A. eu solto por fora, junto com o Rei Bárbaro então ela fica defendendo o Rei Bárbaro ali pra que ele não tome muito dano eu costumo fazer isso ou pra vocês que tem clã nível 5 ou CVs 10 no seu clã utilizem também magos nível 6 cara, mago nível 6 é muito top pra atacar deixar ele pra limpar o resto da vida ali, cara, muito show de bola e pra vocês que não tem aí pessoas que doem magos, né, nível 6 o interessante também seria levar bruxas bruxas nível 2 de preferência nível 1 ajuda, mas nível 2 vai ser top sempre jogando essas tropas por último nunca joga essas tropas logo de início sempre ela vem por último pra começar a limpar por fora a vila então eu utilizo essas tropas do castelo do clã pra isso, cara e a estratégia consiste daquele jeito que eu sempre falo pra vocês, né basicão golems separados, né, não a distância é muito grande entre os golems magos por trás pra fazer a limpeza e valquírias logo depois que você conseguiu fazer toda a limpeza daquela parte onde você está por quê? porque se tiver uma, uma construção, cara uma construçãozinha só as valquírias elas vão por fora e cara, ferrou o seu ataque, né então, se você errar o tempo de soltar as valquírias se você conseguiu limpar muito bem por fora, né tem lá uma construção lá na outra ponta e você limpou também a parte de dentro, cara toma cuidado que às vezes a distância da próxima construção pra valquíria a distância da construção que está por fora é mais perto ou seja, ela vai pra onde? pra que está mais perto então toma muito, mas muito cuidado com isso se você conseguir limpar rapidamente as construções e fazer com que as tropas entrem para o centro da vila já solta as valquírias pra não ter problema porque se tiver alguma construção fora que seja mais próxima é ali que ela vai e você praticamente perdeu o ataque porque o ataque goíva, o focal mesmo são as valquírias é fazer com que as valquírias elas entrem para o centro da vila se a valquíria, ela conseguir entrar pro centro da vila rapidamente nos ataques é PT na certa, não tem erro e esse último ataque aqui é um ataque bem legal por quê? porque essa vila aí, ela tem lá o que eu falei pra vocês, né o layout facilitado, que é o layout que faz com que tenha um corredor que você consiga dar a volta na vila só que pra chegar nesse corredor não foi fácil, né porque são duas camadas de muros, né então eu fiz lá o que eu falei pra vocês soltei os golems, dessa vez os golems mais próximos, né então você sempre tem que ficar esperto nisso porque às vezes não vale a pena você soltar nesse caso aí não tinha defesa, não tinha construções pra que eu soltasse os golems separados, né então eu soltei os golems juntos e consegui quebrar as duas fatias de muro ali rapidamente e fazer com que as minhas tropas elas entrassem para o centro da vila como vocês estão vendo aí entrou pro centro da vila, meu amigo é Balbal, amigão não tem chance, sem chance nenhuma com as valquírias, né nesse ataque, ah, nesse ataque eu tava usando valquírias nível 2 e golems nível 2 então, meu, facilita demais vocês percebam aí que o rei tá ali por fora tem um magos por fora também ali, né tem uma bruxa indo pelo outro lado ali com os seus esqueletinhos, né então tem tropa pra tudo quanto é lado e o PT é certo então é isso, galera espero que vocês tenham gostado do vídeo se tem alguma dúvida, comenta aí se você tem algum ataque bacana de goíba fala pra mim aí pra ver se eu consigo ir lá no teu clã olhar cara, porque é sempre bom saber que a galera tá curtindo e tá aprendendo com os vídeos que eu trago pra vocês então é isso, muito, muito, obrigado a todos que ficaram até agora no vídeo até o próximo vídeo fui, falou, aquele abraço e é isso aí, galera fui!